Estamos aqui na Lilia Calçados e hoje nós vamos mostrar a loja toda as novidades que a Lilia trouxe de São Paulo Especialmente para você, cliente da Lilia Calçados Nós vamos começar por aqui, olha, essas bolsas lindas que chegou agora que a Lilia foi buscar nascer em São Paulo